Ó, os maconheiros estão tudo secos ou não estão? Ei, ei, venda essa maconha todinha aí. Ei, tudo se lambendo, né? Tudo se lambendo. Ei, venham pra cá. Elenco, venham pra cá. Vamos cantar para os maconheiros do Brasil. Atenção, acorde o maconheiro que mora na sua casa aí. Que tá de quarentena, doido pra sair pra comprar um vininho. É, e tá sem dinheirinho. E tá com medo de pegar uma gripezinha. Maconheiro, solta! Quem não dançar vai morrer. Mas balança esse corpo pra você. Maconheiro. Vamos cantar, Brasil! El, el, el. Todo maconheiro dá o anel. Que bom! El, el, el. Todo maconheiro dá o anel. Vamos mudar! Eoga, eoga, eoga. Todo maconheiro dá o toba. Que bom! Eoga, eoga, eoga. Todo maconheiro dá o toba. Pra finalizar! E o, e o, e o. Todo maconheiro fuma nu. Que bom! E o, e o, e o, e o. Todo maconheiro fuma nu. Todo maconheiro dá o toba. Todo maconheiro dá o anel. Todo maconheiro fuma nu. E anda com isqueiro. Só vive liso. Não tem dinheiro pra levar namorada pra uma pizzaria. Só vive devendo. Pra encerrar. Bomzinho, bomzinho, bomzinho. Vamos lá. E o, e o, e o. Que bom! Todo maconheiro fuma nu. Você de casa. E o, e o, e o, e o, e o. Olha o karaokê do Siqueira. Todo maconheiro fuma nu. Quem não cantar vai morrer. Eoga, eoga, eoga. Todo maconheiro dá o boga. Deixa ele botar a letra que vai. Eoga, eoga. Eu errei. O bichinho errou também comigo. Todo maconheiro fuma nu. Vamos de novo. Fala o karaokê. Eoga, eoga, eoga. Todo maconheiro dá o toba. Ei! Que ioga, que ioga, que ioga. Todo maconheiro dá o boga. Aê! Cada dia mais afinado, né? Graças a Deus. Olha, dá quarentena, né? O maconheiro, tu doidão. Leva aí. Ei, ei, ei. O maconheiro resolvia. Quarenta dias trancados dentro de casa, fumando maconha e dando ané.